Muita moça, hein? Oxe, oxe, oxe. Que bonita, mami! Que ela aguanta agora. Cochi, cochi, vai por aqui. Para tratar mesmo. O que é que eu vou abandonar. Pachi, ponte perfil. Esta perla. Sim, esta perla. O que é que eu vou abandonar? O que é que eu vou abandonar?